Sonhar com o mundo feliz Você perto de mim O coração sem tristeza E a vida mais linda que a canção Eu sou, eu estou também Que o amor seja mais forte do que tudo Como um céu sem nuvens Cantacilo, minha querida Pra que exista uma verdadeira família Eu preciso de amor Você precisa de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor Meu coração sem tristeza Meu coração feliz Cada dia, minha querida Cada dia, meu amor da nossa vida Sonhar com o mundo feliz Você perto de mim Eu preciso de amor 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 Eu preciso de amor